Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, lembrando que sempre quando eu venho pra cá, eu oro pela sua vida, pedindo que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia e que tenha paz, esse é o meu desejo sobre a sua vida que nos assiste, lembrando que o patrimônio da Boas Noplas é você aí nos assistindo, obrigado muitíssimo pela sua presença nesse dia tão especial que o Senhor fez, que o Senhor abençoou, espero que o programa de hoje faça bem a você que está aí sedento, com fome de crescer na graça e no conhecimento. Hoje vamos falar sobre os riscos do Evangelho, será que o Evangelho tem risco? Será que o Evangelho é ganho ou é perda? Será que o Evangelho é só flores ou será que essas flores, essas rosas também têm espinhos? Vamos ver o que é a proposta real do Evangelho. Pra participar do programa de hoje, me ajudar aqui no debate, eu convido ele que é evangelista da Igreja Batista Vale de Bênção, ele é bacharel em teologia e marketing e é capelão e juiz de paz, Vitor Galdino, bem-vindo ao Antenados na Geral. Agradeço mais uma vez uma oportunidade, iremos falar, né, de Romanos, a carta de grandes conversões e já recebendo a benção, né, o Pablo já ora pela gente, já saindo de casa. No início, o pessoal está acostumado a dar no final, é que eu já recebo a benção antes, né, então a gente já viu que vai ser bom, né, já vai ser aquela maravilha. E agradecer aos irmãos aqui, mais uma vez estamos aqui reunidos e creio que sairemos daqui mais cheios do que nunca. Ele também, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia, Flávio França, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo, é um prazer estar aqui de novo, rever os irmãos, é tão bom a gente estar junto, né, e os nossos ouvintes também, melhor nossos telespectadores, porque eu faço dobradinha com rádio, lá é só ouvinte, né, é audiovisual, então os nossos telespectadores aí, que Deus abençoe a nós todos nesse dia. Ele também, que é líder do Projeto Tempo, é agora Michael Lima, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui, desejo que Deus nos abençoe aí nesse tema. Vamos lá então. A Bíblia diz em Romanos 8,36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Todos os dias estamos expostos ao risco da vida no Evangelho, sempre correndo o risco de perder nossa vida e a nossa integridade física. Sempre vemos notícias sobre os cristãos perseguidos, mortos e torturados, mas nunca imaginamos que podemos sofrer os riscos de viver o Evangelho genuíno. Hoje, no Antenados na Geral, vamos falar então sobre o risco do Evangelho. Vamos começar aqui pela história da igreja, acho que o caminho inicial é um bom caminho, porque, a começar do próprio líder, o Salvador Jesus, que começou com a proposta totalmente contrária à proposta do seu tempo e ele foi o primeiro a ser perseguido. Depois veio os seus discípulos, depois veio a igreja, a instituição e aí por diante. Como é que a gente pode lidar com esse tema? Riscos. Riscos. Na vida tudo tem risco, não é, Pablo? Casar tem risco, ter filho tem risco, tudo é riscado. Tudo é arriscado e complicado. E Jesus mesmo, já na sua época, falava do preço do discipulado, que a gente deveria pensar bem a respeito de que, ele traz aquele exemplo lá em Lucas 14, 28, qual o sujeito que construiu uma torre e não calcula antes para não parar no meio do caminho e ficar envergonhado diante da sua sociedade. Então, tudo envolve risco. Desde o primeiro mártir da fé cristã, desde Estevão até os dias de hoje, a quantidade é inominável de mártires da igreja. O século XX foi o século onde houveram mais mártires na história da igreja, em números reais. Até porque o comunismo, o socialismo e o esquerdismo, mais que qualquer outra coisa, foi o que mais matou cristão no mundo. Na China, na União Soviética, nas repúblicas satélites da União Soviética, todos aqueles países comunistas, no Laos, no Camboja. Hoje, está muito no momento em evidência, a Coreia do Norte, um dos lugares mais difíceis de você pregar o Evangelho. É quase impossível pregar o Evangelho lá. E tem-se, mais ou menos como certo, que morrem 300 cristãos por dia. Eu digo cristãos, não digo evangélicos, que às vezes o evangélico pensa que ele é o último biscoito do pacote. Então, assim, cristãos de um modo geral, evangélicos, católicos, ortodoxos, é uma média de 300 por dia. Enquanto a gente está gravando aqui, certamente alguém no mundo está sendo martirizado, está sendo torturado, único e exclusivamente por ser cristão. E só por isso. Então, assim, o Estado, a coisa, a gente está num lugar muito bom, em termos disso, pouca coisa a gente tem de problema no Brasil. Mas se a gente olhar o mundo como um todo, tem uma igreja que, nesse momento, ela não está preocupada com a conta que vai pagar, se está andando de tênis novo, se vai de Uber ou de táxi, ela não está preocupada com nada disso, está preocupada em sobreviver, em se esconder, andar nas sombras, manter a sua fé em sigilo, divulgar para poucos, porque a perseguição é muito grande. Tem gente que está lutando pela vida. A gente está lutando para ir para o shopping comprar alguma quinquilharia. E eles estão lutando pela vida deles. Então, essas pessoas esquecidas, pessoas que não têm voz, que talvez um dia a gente só possa encontrar com elas no céu mesmo. Gente que nunca vai estar na mídia, nunca vai ter um microfone na mão, não vai ser reconhecido, mas são aqueles que, por muitas, às vezes, a gente não é digno nem de atar o cadarço do sapato deles. E me parece que a perseguição é uma das marcas da verdadeira igreja também, na Bíblia, aqueles que serão bem-aventurados, que são perseguidos. Já nos fala sobre isso no Sermão do Bom. A igreja que não tem perseguição é porque ela não está traçando o caminho certo daquilo que foi proposto o Evangelho. Se for muito aceita, se for muito aceito, se estiver muito tranquilo, alguma coisa está errada. Então, porque a nossa função é encontro ao mundo, e o mundo hoje está de uma forma que a gente tem visto grandes aberrações, coisas acontecendo ao nosso lado, no nosso meio, dentro da igreja, nos colégios, nas faculdades. E esses mártires que ele falou, que muitos não vão ter conhecimento, não tem jornal, não tem livro, são os que realmente estão combatendo e estão realmente falando o verdadeiro Evangelho. Não é porque estamos pregando em igreja tal, igreja aqui, estamos hoje em São Paulo, amanhã em Belo Horizonte, e você pode se considerar um mártire, porque a gente, na verdade, vive num país laico, tranquilo, que a gente tem liberdade, a gente tem acesso a Bíblias, a livros, você pode andar com sua Bíblia tranquilamente, mas em outros lugares, em outros países, você não pode nem sequer esboçar nenhum tipo de característica de que você é um cristão, porque você vai ser caçado, vai ser torturado e morto. Então, o que nós vivemos aqui é uma tranquilidade, os riscos que nós temos aqui são poucos. Tem? Temos poucos riscos, de repente, de você estar pregando dentro de uma comunidade, ter uma troca de tiro, mas não é uma questão de perseguição, e sim de consequência, né? Não é uma perseguição declarada, né? Não é uma perseguição declarada. Existe, mas... Existe, né? Graças a Deus, estamos num local que podemos falar de Cristo, do Evangelho, levar as Escrituras em qualquer lugar, até hoje não temos conhecimento aqui no Brasil de que existe algum local que você não... Até os índios estão aceitando o Evangelho, uma questão de tranquilidade para a gente poder pregar. Então, creio que a gente... Ao mesmo tempo que aqui eu vejo que é um lugar tranquilo, eu fico preocupado com a nossa negligência. Com tanta tranquilidade, por que a gente não faz mais do que a gente faz, né, Maicon? Justamente deve ser por isso, por a gente não estar sendo perseguido. Eu acho que a ausência... A igreja, a igreja, a primeira igreja, ela cresce nesse momento, né? Quando ela começa a ter que viver de maneira periférica. Quando a gente se identifica muito, quando a gente é muito localizado, quando a gente tem lugares muito prontos, a gente hoje vive com o Evangelho onde a arquitetura da estrutura da denominação, ela é louvada, ela é colocada como ponto de... De evolução, do cristianismo, de crescimento, quando na verdade a proposta lá era promover na compreensão de cada um que seguia Jesus a ideia de que podia morrer a qualquer momento. Às vezes, quando a gente fala sobre perseguição e morte, a igreja que não... A gente faz... Eu já ouvi gente fazendo oração e eu não tenho nada como contra, mas eu não sei se é com clareza. Vamos orar pelo irmão que está sendo perseguido em algum país nesse momento. Eu acho que a gente, na verdade, tinha que estar agradecendo a Deus porque ele está cumprindo o papel da ideia principal da igreja. Quem não está sendo perseguido e está tendo tempo para orar por alguém de maneira talvez sem compreensão, é que pode ser que não está vivendo o plano ideal. A perseguição é fundamental para o crescimento da igreja. Um pastor que vem aqui, ele diz que foi fazer uma missão para uma igreja perseguida. Chegando lá, ele falou, estou orando por vocês do Brasil para a mulher perseguida. Aí a mulher falou, não, não, peraí, eu que estou orando por vocês. Eu estava nesse programa, o Alain, o pastor Alain, ele falou, eu que estou orando por vocês porque eu estou sendo perseguido, mas eu não nego, meu Deus, eu sei quem eu sirvo. E vocês, que não são perseguidos, não sabem nem que Deus vocês servem. Exatamente. Vocês não sabem nem se são cristãos de verdade, que não passaram por nenhuma aprovação assim como essa, né? Pablo, eu entendo que o que prova de fato... Eu achei interessante. Eu acho que o que prova de fato a fé de alguém é colocar ela em cheque, é colocar ela na... A gente não sabe se a gente é verdadeiramente cristão. Não, esse movimento, esse movimento midiático que tem no Brasil hoje, de todo mundo é crente, parece que hoje é interessante ser crente. Talvez se houvesse perseguição, a gente não sabe. Por exemplo, a gente... Deixa eu falar algumas coisas interessantes que eu percebo. Às vezes, por exemplo, há um exagero de defesa. O pastor Flávio França falou de uma maneira tão inteligente. Deus seja louvado pela sua vida. Quando o senhor diz que a igreja... Pessoas que estão agora, que nunca serão conhecidas, mas que estão vivendo e dispostas a morrer pelo evangelho. E às vezes a gente louva ver alguém vivendo de maneira diferente daquilo que a gente entende aqui, aqui, dentro do padrão da estrutura da igreja brasileira, e a gente condena. Por exemplo, quem vive perseguido? Será que tem como botar uma placa na denominação? Montrar um templo? Comprar bancos, cadeiras? Será que... Organizar festa? É, fazer congresso, comprar camisa. E às vezes a igreja no Brasil, que não vive dentro desses moldes, parece que ela é herege. Parece que ela é desconsiderada como a igreja verdadeira. Então, quem acredita que a igreja é somente um lugar e desconsidera quem se reúne, às vezes, em casa, numa praça, vai desconsiderar a obra de missionários que estão morrendo pelo evangelho e que nós não somos dignos nem de desatar as sandálias desses homens. E não estamos também não financiando esses homens que têm essa disposição desse chamado. É outra discussão, né? Então, a gente acaba também na igreja sendo das duas partes. Não sabemos nem se somos cristãos de verdade porque nunca fomos perseguidos. E não apoiamos aqueles que têm convicção disso. Então, a igreja não tem nem influenciado, nem exercido esse papel de apoiar. Porque Paulo falou sobre isso. O que mais Paulo falou em suas cartas, a gente vai ver nas características delas, foi apoiar o missionário. Foi investir no missionário. Então, a gente tem esse papel. A nossa questão não é montar um templo, montar um lugar para ficar trancado dentro dele. Hoje, nós temos um local para poder adorar a Deus. Amém. Graças a Deus. Mas é para fora. Mas é para fora. A gente tem que colocar na rua pessoas para receberem aquilo que não recebe. Temos internet, televisão, jornal, mas eu creio que ainda tem gente que não recebeu essa palavra. Às vezes eu percebo um exagero da necessidade. Às vezes o pastor se sente desprestigiado quando não chamam ele de pastor. Às vezes ele não é reconhecido por alguém. Já vi isso em debate. Já vi gente se sentindo sem importância. Enfim, e quando a gente vê a pessoa que nós chamamos... Será que se ela estivesse num país onde o evangelho é perseguido, ela ia fazer tanta questão de ser reconhecido como pastor? Acho que é a questão da nossa compreensão que está muito equivocada. A gente não sabe o que a gente está fazendo e nem quem a gente está representando. Esse é o grande problema. Muito bem. Esse primeiro bloco foi para a conta. Vamos precisar para um breve intervalo. Você que está aí assistindo, gostando, querendo aprender, a minha dica é que você não saia daí, porque tem muita bênção para rolar aqui nesse programa. Vamos para o intervalo. Antenados, volta já, já. Antenados está de volta aqui para o segundo bloco falando sobre a igreja, falando sobre as perseguições, como elas são importantes para que possamos revelar quem somos de verdade. Lembrando que esse tema é sugestão sua, então você que está aí, ainda não sugeriu, anote no nosso telefone e envia aí para a gente um tema que você gostaria que aqui no Antenados a gente pudesse abordar e esclarecer. Inclusive, não apenas temas, mas você pode enviar uma pergunta, várias perguntas. Tem um programa que é Perguntas e Respostas. A gente separa 10 perguntas. Uma delas pode ser a sua. Então, anote, envie, participe. Visita nosso canal que temos no YouTube. Esse programa vai para lá. Lá tem uma lista enorme. Clica lá, Antenados, vai lá em cima e veja os temas que nós abortamos para que você seja edificado e aonde você estiver, aonde você pesar a plana dos seus pés, você seja a bênção. Esse é o nosso desejo. Que você seja sal, luz do mundo, em nome de Jesus. Pastor, nós estamos falando aqui sobre perseguição. Mas pensando um pouquinho que é necessária perseguição, às vezes eu encontro, batendo papo com alguns irmãos da igreja, no ambiente formal que a gente chama de gabinete, eu vejo às vezes o cara não consegue vencer a masturbação, não vence a fornicação, a mentira, por menor que ela seja, não consegue vencer até uma ofensa. Se trata, ele se sente ofendido por pouca coisa. Até estamos falando aqui no intervalo sobre cargo, porque a pessoa é obreiro. Quando ela é cooperadora, se chamar ela de obreiro, se não chamar ela pelo cargo, ela se sente ofendida e diminuída. E aí, como é que a gente faz com uma geração que às vezes, em alguns aspectos, não generalizando, mas que muito fraquinha, na sua espiritualidade, se for perseguido, vai ser uma limpa geral? Em alguns momentos a gente vai perceber, Pablo, que alguns, para não generalizar, negociam sua fé a todo momento. Um simples momento de você ter uma dificuldade no seu trabalho, de você questionar algo que, de repente, ou não participar de algo que é errado, a pessoa fica com medo de perder o emprego, mas ela acaba negociando e cedendo porque não quer perder o emprego. Então, seria uma forma de sofrer pelo Evangelho. Porque se a gente vive com Cristo e a gente sabe que nossa direção vem de Cristo, então a gente não tem que temer. Se eles que estão lá fora não temem essa questão de perseguição, que é a morte, que é a tortura, a gente... Será que alguém aqui, algum de nós aqui, ou então aqueles que estão nos assistindo, teria capacidade de não negociar algumas questões... Vamos falar de trabalho, morais, só para não perder o trabalho? Então, assim, a gente vê que durante o nosso período de vida, nosso dia a dia, por algum momento a gente tem que parar e perceber, sabe que estamos negociando os nossos princípios, negociando aquilo que o próprio Jesus falou que a gente não deveria negociar. Isso também é uma perseguição e a gente acaba deixando se influenciar por nossa vontade própria, porque, como o pastor falou, a gente está preocupado em ir para o shopping e gastar, comprar baboseiras, mas não estamos preocupados em falar não por uma proposta indecente no nosso trabalho, mesmo que venha a valer o nosso emprego. Eu fico pensando assim, será que... É claro que a gente não deve ser pessimista, mas será que a gente tem que utilizar mais o púlpito para falar sobre as perdas do Evangelho, os danos do Evangelho? Olha, Barnabé, quando se converteu, teve que perder essas perdas, esses sofrimentos que fazem parte. Eu penso que passa por aí, porque Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a vida cristã é uma vida de renúncia. E cruz não é problema, porque a pessoa, eu estou carregando meu problema, cruz é abrir mão do eu, do ser. Essa coisa que você falou de pecados ocultos, que a pessoa passa anos e anos e não consegue vencer, é porque ele não consegue viver uma vida cristã que se enraíza nele. A nossa fé é uma fé superficial, como de resto todas as coisas. Como dizia Bauman em um dos seus livros, Modernidade Líquida, nesse mundo que a gente vive, tudo se dilui, nada tem solidez, inclusive a fé. A gente não consegue ter, quer dizer, quando eu falo a gente, eu falo de uma forma coloquial, né, a gente não consegue ter um casamento sólido, uma vida financeira sólida, uma fé sólida. Por quê? Porque a solidez é algo que já não faz mais parte do nosso tempo. Tudo se dilui. O relativismo. É relativismo. Tudo é rápido, tudo se transforma com muita rapidez. Então, as pessoas também na fé cristã, elas não têm aquilo que eu chamaria de uma densidade, sabe? É todo mundo de isopor. Não tem a densidade que tem no passado. Eu acho que se, de repente, o céu se abrisse e fosse despejado na nossa igreja, de repente entrasse uma horda de nossos irmãos do primeiro século, a gente fugiria pela porta dos fundos. Porque era gente real, gente com densidade, gente... Integridade nos valores. Integridade. Eu não digo que eram pessoas perfeitas, eram pessoas com defeitos como nós, mas só que eram pessoas que se assumiam como ser humano, com defeitos e com virtudes, mas pessoas que viviam aquilo que eu chamo de a densidade do real. Porque na vida que a gente vive hoje em dia, onde tudo se dilui, até a realidade para nós é uma coisa plástica. A realidade é como se fosse algo distante e afastado de nós. Se você não assume a tua realidade como a tua realidade, você vai viver uma vida falsa. Vai viver uma vida uma para fora e outra para dentro. É aquilo que é um conceito filosófico que se chama paralaxe cognitiva. Ou seja, o eixo da tua experiência real é afastado do eixo da tua experiência teórica. Que, trazendo para outras palavras, é aquilo que a gente diz assim, é a teoria afastada da prática. Que a gente vê muito na igreja, assim, naquelas piadas, né? Pastor, deixa eu vir morar na igreja, porque aqui o meu marido é uma benção. Lá em casa ele é um demônio, mas aqui ele é uma benção. Então, a pessoa consegue levar essa vida duplice, por quê? Porque ela não tem densidade nela mesma. E isso é óbvio que afeta tremendamente a vida cristã. Por quê? Porque a gente vive num mundo de consumidores. Nós nascemos nesse mundo, num mundo de fantasia. Não é um mundo real. O mundo do consumo é um mundo de criar em você falsos desejos para te gerar falsas expectativas. Por que a igreja é hoje igual um shopping center? A igreja tem que ter chão de granito, ela tem que ser bonita, espelhada, muito bem iluminada, porque a gente faz concorrência com o shopping center. Senão a pessoa vai para lá, porque lá é muito legal. O clima tem que estar agradável. Tudo tem que ser para nos agradar. A igreja... Louvado seja a mim, glórias a eu. Glórias a eu, louvado seja a mim. A igreja, enquanto instituição, ela é feita para agradar o homem e não voltada para Deus. Olha, por exemplo, para Ísodo, quando o Senhor estabelece os parâmetros do tabernáculo e dizem, vocês vão fazer tal coisa, vai estar em tal lugar, vai ser assim, vai ser assado, ele jamais perguntou assim para os consumidores. Vocês estão gostando? Está bonito? Está do jeito de vocês? Ele diz assim, vai fazer dessa maneira. Depois de feito, a Bíblia diz que Deus veio e encheu o templo. Então, isso é um parâmetro para nós, para o tal culto que a gente presta para Deus. Que, em realidade, a gente não presta culto para Deus, a gente presta culto para nós mesmos. Por isso que você vê o sujeito começar o tal culto, ele vai fazer uma oração, Senhor, nos dê um bom culto. Ué, mas o culto é para mim? Sou eu que vou ser cultuado? Quer dizer, as pessoas vão para a igreja e não sabem nem por que vão. Eu tive uma experiência de um rapaz lá, teve um irmão que foi pegar lá na igreja. Interessante, ele começou a falar, olha, de repente você não vai conseguir realizar os seus sonhos, talvez você não case, talvez você não ganhe sua família para Cristo, talvez... Começou a falar umas coisas assim, algumas realidades assim da vida da pessoa, de repente você... Não sei se você vai ser curado, talvez você viva com essa enfermidade o raio da vida. Falando de realidade. Aí, quando acabou a mensagem, eu peguei o irmão da igreja, pô, que benção a mensagem, né? Ele é... O outro rapaz, um membro lá que eu vi, mais ou menos, né? Eu falei, mas por que você não gostou? Porque o pregador falou muito da realidade, da vida. E assim, eu acho que ele estava esperando... Só porque ele foi verdadeiro, né? É, foi verdadeiro. Hoje ninguém quer ouvir mais isso, né? Porque o cara estava esperando uma palavra de conforto, que venha mexer o ego dele. E a realidade é que liberta, a verdade é que liberta. A gente tem que pregar a realidade. Meu irmão, não sei se você vai ser curado, eu vou orar. Que Deus te abençoe e que te cure, mas se ele não curar, ele continua sendo Deus. A gente viver com a realidade. Acho que o evangelho maduro é instruir a consciência da membresia ali com a realidade da vida. Jesus sempre nos ensinou a viver na realidade. A fé é isso, né? Eu preguei domingo, Michael, lá na igreja, falando sobre a grandeza da fé. Falei, fé é isso aí, né? Domesticar a Deus, não. Dizer Deus faz isso, corta, repreende, marra aquilo. Fé é você ter grandeza para enfrentar os problemas. Foi o que Jesus fez. Viu a cruz, falou, é a cruz? Então, tá. Como ovelha muda, eu vou lá para a cruz. É enfrentar a realidade. Ele disse, aqueles que ouvem minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem que constrói casa sobre a rocha. Vem tempestade, vento, sopra, ele não cai, não quebra. Fé para a vida, fé para a realidade. Esses são os riscos do evangelho, né? Cair na real. Eu penso que o problema está muito na forma com que a gente atrai as pessoas para Cristo, ou para a igreja, ou para o evangelho, ou como queira. Tem uma frase que diz que a maneira com que você atrai as pessoas vai ser exatamente a mesma maneira que você vai ter que usar para mantê-las. Se eu faço da igreja uma casa de show, um lugar de entretenimento, um lugar de acomodação de sentimentos, um lugar de conforto, eu vou ter que manter esse conforto sempre, essa mesma palavra, para manter essas pessoas ali. Esse é o grande problema da gente. Se não manter, o cara vai para um outro. Ele vai, porque na verdade não existe mais conversão. O que existe hoje é adesão. O que tem hoje é pessoas aderindo o movimento daquela tal igreja com aquela tal visão, não com aquele tipo de estilo de pregação, música e o que está rolando naquele momento. Eu penso que quando a gente perde o princípio daquilo que Cristo estabelece quando ele quer comunicar o seu evangelho, João Batista, quando ele começa para preparar o caminho para o Messias, ele começa pregando, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista, por pregar esse discurso, ele é decapitado, morto. Ele sai de cena, Jesus começa o seu discurso e ele diz exatamente a mesma coisa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, quando instrui os discípulos e envia os discípulos, ele diz, agora indo pregar é chegar do reino de Deus. O problema da gente é que a gente sofre com as influências da vida inteira. Por exemplo, eu costumo dizer isso sempre com os irmãos que eu caminho, que eu desde criança aprendi que se eu apanhasse na rua, minha mãe falou, se chegar em casa e chorando, vai apanhar de novo. Eu virei um galo de briga. Aí quando me ensinaram que eu não podia ficar por baixo, que eu não podia ser bobo, que eu não podia abaixar a cabeça. Quando eu vou para o movimento crente, eu chego lá e quero expor tudo aquilo sem um choque na minha realidade de influência, que eu tive uma cultura o tempo inteiro de influência do mundo, do pecado. E quando a palavra não cria esse choque em mim, eu mantenho, eu mantenho tudo aquilo dentro daquele meio. Eu só vou adaptar. Aí eu quero ser o cabeça e não cauda. Mas não por compreensão de fato daquilo que o texto quer dizer com a origem dele, mas por uma compreensão simplesmente de agrupar dentro de mim e usar o texto para me confortar. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas a ideia, a ideia de fato é que haja um choque, um confronto. Por que que existe gente que se acomoda no cargo? Por que que tem gente que faz fofoca dentro de igreja? Por que que existe prostituição no meio da igreja? No número que se existe. Porque não há um choque e um confronto na cultura. E toda cultura, para ela ser estabelecida, precisa de um tempo. Não se muda uma cultura da noite para o dia. O problema é que a gente entra para a igreja hoje e dizem para a gente que a gente tem que aprender a cantar música, parar de fumar cigarro e parar de ir para a balada. Quando, na verdade, aquilo que de fato é o grande problema da nossa vida com relação ao evangelho, que é o nosso caráter, não é confrontado. Aí eu fico ali dentro, olhando para a menininha, porque eu aprendi que eu tenho que ser o cara que pega todo mundo. Eu fico ali dentro, as meninas vêm com roupa sensual porque aprenderam com luxúria. Enfim, a gente fica dentro de um movimento que parece que é de Deus, mas é a sinagoga de Satanás. Falando sobre confronto, Vitor, eu lembrei de uma frase até de um pregador americano, John Piper. O John Piper falou uma coisa interessante. Ele disse o seguinte sobre o confronto. Ele falou, olha, se eu como pastor não confronto a salvação daqueles que não foram salvos, eu envio o cara para o inferno, automaticamente. Então, o evangelho tem que ter confronto. É claro que o cara vai virar uma máquina de bater, é porque também tem esse lado. O cara chega lá, meu irmão, sobe no puto só para matar a ovelha, o cara está ali já todo ferido, todo machucado. Jesus falou, foi isso aí, acho que ele falou para uma massaca na quebrada nem apagar o pavio que fomega. A gente não está ali para apagar massaca na quebrada nem apagar o pavio que fomega. Mas o confronto, o problema é que a lei revela o pecado. A gente tem que utilizar um pouco o confronto, né? A gente tem visto muito dentro das igrejas, é movimento e não transformação. Então, por ver a movimentação, a gente está achando que algo está acontecendo. Mas, na verdade, está acontecendo um movimento e não transformação. Transformação, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, pelo visual, a gente acha que as coisas estão acontecendo. Então, a gente vai entender, a gente vai ver, vai ler Jonathan Edwards, a gente vai ver que esses homens, quando pregavam, as pessoas choravam no culto. Elas não saíam rindo, como a gente vê hoje em dia. Isso é interessante. Jonathan Edwards vai falar, se você está saindo do culto rindo, é porque essa palavra, ela não te confrontou, ela não mexeu. Não revelou quem você é, o pecador. Ela não revelou quem a gente é, o que a gente faz. O obsceno, o imoral. O imoral, a gente precisa de mudança, a gente tem que sair de lá se questionando. Perfeito. A gente tem que sair dentro da igreja chorando, olhando para dentro de nós e falando, quem nós somos? O que eu tenho feito para mudar? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui dentro da igreja? É o que eu tenho falado isso, eu falei na aula outro dia, eu falei para eles. A igreja está se transformando em uma situação mecanizada. A gente chega, principalmente quem tem muitas coisas que fazem dentro da igreja. Às vezes a gente chega dentro da igreja, e eu estou falando por mim também, não estou falando só das pessoas, que por algum momento a gente chega e já chega fazendo um monte de coisa, mas a gente não consegue ajoelhar e orar para poder se preparar para esse culto, que não é para a gente, como o pastor falou, é para Deus. Eu concordo totalmente com você, você tem toda razão, mas qual é a dificuldade? Eu volto ao mesmo ponto, é que nós vivemos numa sociedade de consumidores, e numa sociedade de consumidores o cliente sempre tem razão. Então, a igreja é organizada para agradar, para que você saia de lá feliz, satisfeito com o seu ego massageado. Senão, você não volta semana que vem, e se você não voltar, sua carteira não volta junto. Se confrontar não tem mais disso. Não, se confrontar, muita confrontação faz mal para a saúde. Aí o sujeito não volta. Mas essa confrontação que o Pablo está falando, que tem gente, porque a confrontação tem que sempre ser pautada no amor. Mas você vê, o sujeito que fica esfolando a ovelha, pode observar, nunca é por nada muito bíblico. Ele está preocupado mais com o costume, com o corte de cabelo, comprimento da saia, se pinta, se não pinta, se faz barba, se não faz, com coisas que são periféricas e que são costumes nossos. Não tem nada a ver com o evangelho, nada a ver. Estilo de vida. É interessante o que o Flávio está falando, eu lembrei de um livro de Lipovets, que também ele fala sobre a sociedade do efêmero. Cara, é espetacular, falando dessa coisa efêmera, que às vezes a gente acaba perdendo tempo com aquilo que é descartável, com aquilo que é fútil, né? E a gente tem que prestar atenção naquilo que é real, que é a vida, que é o caráter, que é a relação com Deus, que tem mais a ver com os valores do lado de dentro, que reflete do lado de fora, mais a ver com o caráter, com a essência do ser, do que com costumes, assim, se é brinco, se é... Eu, uma vez, fui dar carona para um rapaz, que eu fui orar no monte, uma vez, aí desci, aí ele viu uma bermuda. Eu pego onda, sou surfista. Tem que pegar de onda, de calça social. Ele falou, que demoníaca aqui? Mentira, ele falou isso. Bota fogo, cara, isso ainda é de Deus não, essa bermuda. Eu falei, não é de Deus não, isso é meu, cara. Eu comprei, eu comprei essa bermuda. Aí, depois, não dei mais a carona para ele, para não ferir a consciência do irmão mais. Se ele visse, então, o estrépio, a prancha ali, só a bermuda já ofendeu. Como se isso fosse sinônimo de santidade, né? Espiritualidade. É uma espiritualidade exterior. E observa o seguinte, onde há os maiores escândalos nas igrejas são nesses ambientes mais repressores, porque isso gera uma pulsão. Isso gera uma retenção dentro de você, que vai crescendo. Ainda é como uma mora que você vai retezando. O dia que você tira aquilo que comprimir a mora, ela sai quicando para tudo quanto é lado. Os ambientes mais doentios são esses mais repressores. E é onde aparecem os maiores escândalos, principalmente sexuais. Que causa mais curiosidade também, né? Tanta opressão, tanto... É porque o Paulo fala sobre... Eu já estarei aqui, mas o Paulo fala sobre, acho que em Colossense, sobre a sensualidade, que essas coisas não vencem a sensualidade. Às vezes, pelo contrário, quanto mais tu reprime, o cara vira uma bola de enxergue, quando ele descobre que... Com certeza. Ele começa... Vai explodir. Vai explodir. Já viu, gente, assim? O cara está lá, jejua, ele ora, ele vai para o evangelismo, ele se cobra. Uma vez eu fui dar carona para o cara, para o monte, ele pediu para... Me dá carona. É, quer dizer, ele estava indo para o monte. Aí eu falei, estou indo para lá também. Ele falou, não, vou a pé para pagar o preço. Ele não queria carona. Olha só. Aí hoje o cara está desviado. Verdade. O cara está na abacaceira, se entregou de cabeça ao pecado. O extremo. Andou muito. Andou muito. Vamos para o intervalo. Estourei três minutos isso aqui, mas tem dois blocos pela frente. Não sai daí, Antenazos. Volta já, já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenazos, na geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Lembrando que você que está assistindo agora, compartilha com seus amigos aí, na sua casa, sua vizinhança, no seu Facebook. Nós temos uma página lá, compartilha, dá um joinha. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a proclamar o Evangelho, até os confins da Terra, porque Apocalipse 5 fala que haverão gente de povos, línguas e nações que serão salvos. E quem vai evangelizar? Quem é o missionário? Sou eu. E é você que está aí. E essa rede aqui está aqui há 24 anos, pregando o Evangelho para alcançar aí os povos, cumprindo a palavra de Deus. Vamos lá, pastores. Estamos falando sobre risco de seguir a Deus. Risco do Evangelho. Vamos pensar aqui no nosso Brasil. No Brasil, podemos dizer que sofremos algum risco? Quais são os riscos que o Brasil sofre em pregar o Evangelho? Eu já falei sobre isso. É, mas você está numa questão urbana, questão que a gente vive de violência. Você está dentro de uma comunidade pregando, você se vê em meio a um tiroteio. Eu vejo mais por essa questão. Eu vejo também um inimigo, Nietzsche, Freud, Marx. São três inimigos da nossa fé também, que às vezes a perseguição não é física, mas tem uma outra perseguição, uma percepção ideológica, intelectual, que é fortíssima. Mas, assim, essa perseguição no sentido da gente correr risco de morte, eu penso que praticamente não existe. No passado, já até houve. Houve uma época que a Igreja Católica, Apostólica Romana, perseguia mesmo. Assim, como também... Era o contrário. Era a Igreja que perseguia. Era a Igreja que perseguia. Como também houve época que também, a Igreja Protestante também perseguiu, na época da invasão dos holandeses. A verdade é que o pau cantou para os dois lados. Só que, é claro, quem é hegemônico vai perseguir mais. A Igreja Católica sempre foi maior. Aqui mesmo, na nossa região, havia um padre, isso há 60 anos, que quando os irmãos se reuniam na praça, ele mandava a polícia ir lá e a polícia ia. Por isso, obedecia o padre e desfazia a reunião. Isso acontece no interior do Brasil. Acontece ainda, ainda acontece. Eu soube de um caso de um pastor que foi para uma cidade, há uns 10 anos, do interior de Minas, muito católica, e quando ele descobriu que ele era pastor, ele não era mais servido no restaurante. Assim, ainda existe, assim, pouco, mas existe. Eu penso que, no nosso caso aqui, essa perseguição de morte não tem. Mas há um outro tipo. Há uma perseguição velada, que está mais ligada a um preconceito. De, às vezes, você ser deixado de lado, porque é cristão, não vou dizer não só evangélico. Você ser discriminado no seu local de trabalho. Dentro da própria família. Eu tenho um membro lá da igreja que ele se converteu, a mãe falou, você não é mais meu filho. Casou a mãe, o pai não foi no casamento, porque o cara era cristão. Porque agora ele é cristão. Bem verdade que esse tipo de preconceito, às vezes, a gente mesmo dá motivo. Como diz o pastor Luiz Saião, Deus nos chamou para ser diferente. Só que a gente insiste em ser esquisito. Então, às vezes, essa esquisitice também afasta as pessoas. Então, às vezes, o próprio perseguido, entre aspas, ele também dá seus motivos. Chato, né? É chato. É chato. É, pois é, é complicado. Mas, assim, perseguição para a morte, que leve à morte, assim, à prisão, realmente, no nosso país, graças a Deus, não tem. Até porque é da natureza do brasileiro aceitar tudo. Aqui, qualquer um que viesse, amanhã apareceu um culto novo, um doido, dizendo que é Jesus, mais um, ele vai arrumar seguidor. Porque aqui você arruma seguidor para tudo. Então, como nós somos muito inclusivos, nós somos muito inclusivos, esse tipo de perseguição que leva até a morte, como nos países lá da janela 1040, em outros lugares, aqui a gente não tem. A gente tem essa perseguição, velhada, às vezes, motivada por preconceito e coisas do gênero, né? Olha, aqui é uma maravilha. Nesse aspecto, nós estamos no lugar maravilhoso. O paraíso. O pastor que chegou aqui e disse que é o Evangelho Tropicalia. O Evangelho Tropicalia, o César fala isso. A Tropicalia. A Tropicalia. Eu acredito que não exista, de fato, uma perseguição que leve à morte de maneira oficial. Tem o que, de fato, o pastor aqui falou. Eu, por exemplo, eu pastorei a igreja em Vila Kennedy. E é uma comunidade que, em vez de outra, quase que todas as outras vezes... É um risco diário, né? E não é só questão de igreja, não. No transitar, né? Verdade. Inclusive, no momento em que eu recebi o convite para estar aqui no programa, a comunidade estava vivendo um momento de conflito, né? E aí eu ainda falei, pô, acho que eu posso fazer aqui um vídeo e levar para lá para ver o link do que a gente está vivendo lá na comunidade. Rola isso também. Que, de fato, só para abrir um parênteses, eu penso que é a ausência da igreja também. Entendo que a igreja tem um poder. Eu acho que essa é uma questão importante. Porque essa perseguição... Olha, Jesus diz, lá em 1 Timóteo 3, 12, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo padecerá aflições. Perfeito. Então, talvez, a gente não esteja sendo tão piedoso. Pode ser. Porque eu acho que, de certa forma, a nossa presença deveria também trazer um incômodo, um desconforto. Só a nossa presença... Transformação, mudança. Só de olhar para nós, de alguma forma, nós deveríamos incomodar para bem. Porque você vê, se nós somos hoje 40 milhões no Brasil, num país de 200, que diferença que a gente está fazendo? Se nós somos 25% da população. Porque, veja bem, os puritanos, a gente acha que é muita coisa, mas se você olhar para os puritanos, os puritanos na Nova Inglaterra, lembrando que Nova Inglaterra eram as 13 colônias originais no que hoje é os Estados Unidos. Os puritanos, quando eles mais foram, eles foram 5% da população. E o rei Jorge V, lá na Inglaterra, dizia, miseráveis puritanos incendiaram as minhas colônias. Com 5% levaram aquelas 13 colônias à transformação pelo Evangelho. Nós somos 25. E se a gente não está conseguindo mudar esse país, pelo menos numa velocidade que a gente gostaria maior, talvez haja alguma coisa profundamente errado conosco. Talvez a gente não esteja sendo tão piedoso como deveria ser. Eu acho que na verdade é o sectarismo, a segregação das denominações, a disputa por ideologia e teologia mais correta. A gente disputa muito entre a gente. Há uma briga de igreja, de pastores, de liderança, de denominações. Por exemplo, eu vou falar de uma situação que acontece na Vila Kennedy. Eu quero até ressaltar aqui e parabenizar. Está desenvolvendo uma atividade em que parece que ainda está se engateando, mas eu quero agradecer a Deus por uma aliança de pastores que está surgindo na comunidade e que parece que vai dar frutos. porém, no último censo que foi feito, existem mais de 250 denominações evangélicas numa comunidade. Mais de 250 denominações evangélicas. Você imagina se cada uma denominação dessa doasse para um fundo do movimento 200 reais. 200 reais não muda a história da comunidade, mas também 200 reais não faz diferença nenhuma para uma igreja. Juntos, juntos, daria 50 mil reais. 200 reais vezes 250 dá 50 mil reais. Usar a mão de obra dos próprios irmãos, dentista, protético, cabeleireiro, professores e todo mundo. Usar a mão de obra dos irmãos e estabelecer uma cultura que vai mudar a história da comunidade. Pode ser que você não mude os traficantes que estão lá agora, mas pode ser que você mude a cultura daqueles que poderão um dia ocupar os filhos e aí a gente muda a história da comunidade e aí então muito menos aí um problema de risco para todo mundo. O problema é a ausência da igreja. O problema é a divisão que ele está falando. Que venha, que venha. Qual é a igreja que vai ser mais destacada se tiver num projeto desse? A discussão seria quem vai ficar com o dinheiro, quem vai ser o chefe, quem vai ser o líder. Quem vai sair no banho. Porque na verdade o que prova é quanto nossos pastores não generalizando, não se converteram a Cristo porque o Cristo, ele se submete, ele considera o outro superior, ele não está preocupado em ficar com a vida. com a pessoa e não com quem vai aparecer mais, quem vai ser mais destacado. Porque no reino do Pai quem serve que é o maior. Jesus falou que o reino dividido não subsiste. Vocês acham que dentro de uma comunidade, de uma igreja, existem essas divisões também? Esses riscos? Não entendi. Essas perseguições, perseguição, a gente está falando de perseguição. De igreja contra igreja? Dentro de uma igreja, entre uma igreja, as perseguições. Porque a gente está falando de perseguição do lado de fora. Agora acho que é legal também a gente começar a tratar das perseguições do lado de dentro. Porque também existe a própria perseguição. Na verdade, se é que existe uma perseguição no Brasil ao movimento evangélico, é dele mesmo contra ele mesmo. Tem crescido cada vez mais. Aquele filme do Jim Carrey, Eu e o Mesmo e Irene, o cara... É verdade. Tem crescido cada vez mais essa perseguição entre a gente mesmo. Um sempre querendo saber o que o outro está fazendo, se está certo, se está errado. Em questão que está perdendo tempo ao invés de estar fazendo o papel dele, está preocupado com o que o outro está fazendo. Você sabe o que eu aprendi uma vez? Eu fui uma vez... Eu me esqueci o nome de Gago. um pastor internacional, ele alugou uma churrascaria aqui na nossa cidade e fez ali um mini seminário, uma obra grande na Índia. Eu não era pastor... Não, eu era recém-pastor nessa ocasião. Eu tenho 17 anos. E ele falou uma coisa que eu achei... que eu nunca mais esqueci. Eu me esqueci de quase tudo, mas aquilo para mim foi fundamental. Ele falou assim... Era uma reunião de pastores e ele falou assim... Pastores, não se comparem. Porque assim que vocês começarem a se comparar, vocês vão começar a disputar entre si. Caramba, legal. E eu aprendi aquilo com ele. E ele contou como é que era o ministério dele lá na Índia, né? Ficou bem gravado, né? É. É bem gravado. Porque normalmente é assim. E você... Olha, de novo, eu volto no mesmo ponto. Olha a influência da sociedade de consumo. O sujeito chega na sua igreja e ele vai perguntar para você assim... Oi, no outro... E aí, como é que está a igreja? Quantos membros tem? Sempre. Né? Porque pega a quantidade de membros, ele vê o teu, entre aspas, sucesso ministerial. E a arrecadação. Como se quantidade fosse qualidade, né? Exatamente. Mas os pastores também pensam assim, né? Pensam. O teu potencial ministerial desenvolve no número de membros que você tem. No número de membros. Porque isso também está ligado à arrecadação, ao tamanho do teu ministério, ao teu poder de influência. E a gente precisa acabar com isso. Acabar com isso. Eu vou pensar para um break, mas assim, só finalizando esse bloco, a gente precisa acabar com isso de forma muito radical, né, Michael? Amém. Porque teve uma cantora aí que criou uma música linda, um louvor maravilhoso. Aí a gente falou, vamos convidar ela para estar aqui com a gente. Aí ela mandou uma lista. O que ela queria. Aí a minha esposa estava vendo a lista, uma hora preenchendo. Aí as perguntas eram, quais cantores famosos foram na sua igreja? Qual é a renda da sua igreja? Quantos membros tem na sua igreja? Qual é a localização? Na verdade, ela estava fazendo uma auditoria, né? Uma auditoria. Aí eu falei, esquece. Eu achei que fosse outra propósito. Eu achei que ela vivia o que cantava. Mas então, a gente tem que começar a limar esse povo e pobrecer esse povo. Porque muitas das vezes, a música que ela canta, não foi nem ela que fez. Não foi nem ela que fez. E a música é linda, linda, de fé, de entrega, passa pela prova, uma coisa assim, sabe? Então, assim, vamos vencer no Evangelho simples, a simplicidade de Cristo, centralidade em Jesus, olhar para Ele, andar nos passos dEle. Então, vamos para um break. Quarto bloco, vamos finalizar com chave de ouro. Esse programa é para edificar e abençoar a sua vida e te fazer um cristão cheio do Espírito Santo. Não sai daí, Antenadas, volta já já. Estamos de volta para o quarto e último bloco do Antenadas na Geral, falando sobre os riscos que uma igreja tem em pregar o Evangelho. Você sabe que você, a partir do momento que você confessou Jesus como salvador, se arrependeu dos seus pecados, prepara, meu filho, porque eu sempre digo isso lá, olha, a convenção vai te livrar de muitos problemas, isso é fato. Mas não para por aí, não, porque muitos outros vão surgir também. Você entra na contramão do mundo, você é sal e luz, se você é a luz, o quê? Nas trevas. Então, você está lidando com trevas, é batalha espiritual o tempo todo. Prepara. Tua carcaça, prepara o teu lombo, pega ali as armaduras de Efésios para enfrentar um mundo mau, que você está como peregrino, é missionário. Tem que criar um casco bem grosso. Bem grosso para enfrentar a rejeição, enfrentar as adversidades, desafronta. Desafronta até do próprio irmão dentro de casa, né? Vamos fazer um resumo, tem oito minutinhos aqui. Pastor Flávio, como é que a gente pode orientar os pastores a lidar com os riscos do Evangelho? Como que eles devem tratar esses riscos que a Igreja sofre hoje no Brasil? Olha, eu penso, Pablo, que a questão é mais difícil do que era naquele período do Novo Testamento, ou de alguns lugares hoje. Porque hoje eu acho que o maior risco não está fora, no nosso caso, ele está dentro. São as divisões internas e são uma visão atravessada do Evangelho. Essa coisa que eu estou ali para prestar um serviço religioso e que as pessoas têm que ser agradadas e que elas têm que sair todas felizes, rindo, felizes da vida para poder voltar semana que vem. O risco tem a ver com perder a essência, um risco de perder a identidade. Eu acho que a tal, no nosso caso aqui agora, no nosso mundo evangélico, a Igreja Evangélica Brasileira é uma Igreja que se perdeu na caminhada. Ela não lembra mais de onde veio e não sabe para onde vai. E o que vai fazer, né? E o que vai fazer. Por isso que tem muita gente que acha que nós temos que fazer uma reforma. Quando tu fala de Igreja, tu fala de instituição. É. Porque no meio da instituição... Não é o corpo de Cristo que somos nós. Eu digo, a instituição e Igreja, ela está absolutamente perdida. Algumas, né, também. É importante a gente... Eu acho que a maioria. É, mas nem todas. Então, eu vou tomar um partido. A maioria, a maioria. É. Não, não, não. Porque, por exemplo, eu sou pastor de igreja, você não estou nesse lance aí, não. Ainda bem, graças a Deus. E tomara que todos que estão nos ouvindo também não. Mas, assim, quando você vê, por exemplo, principalmente a Igreja Midiática, principalmente aquela que está na TV, quando você vê a proposta... Né? Não, nós estamos no programa. Eu digo assim, a denominação, quando você vê a proposta e a coisa toda, você vê que de Evangelho mesmo tem pouco, tem muito de homem. Tem muito de homem, mas do Evangelho, da essência do Evangelho. Ainda que as pessoas estão falando de Cristo o tempo todo, mas de que Cristo que elas estão falando? Outro. Porque você vê... É. Porque o Cristo, o Cristo que dá ibope, é o Cristo que satisfaz necessidades. Porque se você falar em missão, se você falar em ser missionário, a pessoa logo imagina que missionário é o cara que vai para outro país. Mas Jesus não disse que missionário era esse. Ele disse que todos nós somos missionários. e esponjam, já no século XIX, dizia, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Porque missionário, porque nós temos uma missão. Jesus disse, ir de por todo mundo e fazer discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não decide por todo mundo, trazendo para a igreja. Ele não mandou levar ninguém para a igreja. Porque ir para a igreja e instituição não é objetivo, é consequência. Você faz discípulos, você anda com alguém, você bota alguém na tua casa, você disse por a ele, ele vem para a igreja. Essa é a missão. Não é fazer um lugar agradável onde todo mundo se sinta bem. Então, eu acho que o maior problema, no nosso caso, lá na Coreia do Norte é outro, mas no nosso caso, o maior problema, está dentro, não está fora. Tenho cinco minutos, vamos fazer um resumo. Então, Michael. Eu queria, fazendo essa minha última fala, se a gente quer que o avivamento venha para o Brasil, que a gente comece a orar para os nossos pastores serem presos, para que a igreja passa por uma perseguição de verdade. se prender em uma liderança de representação no Brasil. Ser preso na cadeia? Cadeia, por pregar o evangelho, por pregar o evangelho. Ah, por pregar o evangelho. Não, porque tem gente sendo presa por outros motivos. Quem vai se alistar aqui? Qual o primeiro pastor que vai se alistar aqui no programa? Então, eu penso também, que seja eu, que seja eu, que seja eu, que seja eu, que seja eu. Mas precisa de ser alguém de destaque, alguém de referência, porque aí isso vai trazer uma compreensão, porque eu penso que a única maneira do avivamento vir ao Brasil e nós voltarmos à essência da igreja primeira é quando nós voltarmos a ser perseguidos. Agora, enfim, eu queria dizer o seguinte, Paulo já advertia Timóteo dizendo o seguinte, olha, nos últimos dias vão vir tempos muito difíceis. Para Paulo falar tempos difíceis, um homem que sofreu tanta coisa, naufrágio, picada de cobra, quarentena de chicotado, enfim, ele sofreu tanta coisa e ele disse assim, ó, vai ter tempos difíceis. E o tempo que ele estabeleceu como difícil era que os homens seriam amantes de si mesmo. A gente está vivendo no momento do Evangelho é onde pregar o Evangelho de Cristo é um grande desconforto para muita gente. E quando você passa, pregar passa a ser desconfortável para você também. também não é cumprimento da profecia, porque a apostasia faz parte também da profecia, né? Então, assim, é claro que a gente está querendo um mundo melhor, mas a apostasia é um cumprimento da volta de Cristo. A apostasia faz parte. Eu acho que o nosso caso aqui não é nem de apostasia, é de mornidão. É um Evangelho light. É de conformismo, na verdade. Conformismo. Conformismo. Um Evangelho voltado. Por quê? Olha só. Jesus nos deu uma missão. O diabo diz, você tem necessidade. Trate das suas necessidades primeiro. Aí você passa numa igreja e tem uma frase, pare de sofrer. Então, ou seja, é a instituição voltada para trabalhar nas tuas necessidades e não para o exercício da missão. Agora, isso é bíblico também, né? Jesus fala, muitos são chamados poucos escolhidos, a porta apertada do caminho é estreito, grande a Ceará, poucos são se feridos. Então, assim, a gente não deve também ficar muito espantado porque isso também faz parte do processo, né? É, faz parte do joio e do trigo. Então, é que a gente sonha, o sonho dourado nosso é uma igreja perfeita e maravilhosa, todo mundo santo, santo dos santos. Mas, a igreja não é o céu, os irmãos não são anjos. Nós que somos sal e luz, quando vem esse povo aí ao nosso sonhador, vamos refletir a glória de Deus sobre o Deus, porque nós somos o juízo de Deus na vida desses caras também, que não refletem. O que a gente precisa é entender a convicção de que o pra quê que nós viemos, o pra quê que fomos chamados, independente do que iremos receber ou não. Nós viemos para pegar a Cristo independente de qualquer situação. Os riscos são consequências do chamado. O chamado tem esses riscos? Tem. Mas a gente ainda aqui, nesse país, não tem esse risco que a gente está falando que tem lá fora. Ganela 10 por 40, a gente não tem. Então, a questão é o seguinte, o que que nós estamos fazendo? O que está nos motivando? O que que nós temos feito? Só a questão de se preocupar com a igreja que está construindo mais, qual que está crescendo mais, qual que está pregando heresia, qual que não está. O que a gente precisa fazer é o seguinte, a diferença. E a diferença começa pela gente. Se o outro não quer falar, a gente vai orar e Deus cuida dele. Mas a gente tem que começar a fazer a diferença dentro da nossa congregação. se nós somos líderes, se nós formos chamados para isso, o que não pode a gente ficar aqui é murmurando, reclamando, pensando no que poderia ser feito e não está fazendo nada. Só em pensar, só em discutir, só em pesquisar, não. Mas vamos colocar em prática, vamos falar a verdade. Está com medo de perder membro? Não fique, mas não negocie o seu chamado. Igreja cheia não é sinônimo de que você é um pastor, que é um pastor de sucesso. Está inchado, é melhor você ter 10 fiéis do que 50 que estão lá? Eu concordo. Para nada. Enchendo a tua cabeça, querendo tirar o teu foco, você faz 30 gabinetes, é a mesma pergunta, são os mesmos problemas, você está pregando todo domingo, você está discipulando, você dá EBD e você não vê mudança de comportamento. Então, a gente tem que parar de perder tempo com isso. E ser, exatamente, pegando esse link bom aí do Vitor, é ser a transformação que você quer ver na sua igreja. porque não adianta você chegar e ver o mundo inteiro caindo aos pedaços e o que você está fazendo? Isso aí é muito importante. Vá, meu filho, pega esse link aí que você está vendo que está todo errado da tua igreja, vá até ele e mostra o evangelho com o seu testemunho, mostra a palavra de Deus através da prática. Então, muito bem, já estamos aqui, já chegando ao fim, tem um minutinho, viu? Queremos pregar o evangelho, tem a transformação. 30 segundos, querem deixar uma palavra? Flávio, o que é, Michael? Que venha sobre nós a perseguição à igreja em nome de Jesus. Olha aí a profecia do Michael. Olha aí. É viver o evangelho mesmo, o evangelho que nega-se mesmo todo dia, tirando o ego e jogando o ego no lixo. É todo dia. Que sejamos a diferença que nós queremos que vive, né? Que comece por nós. Amém. Olha, então eu quero agradecer muitíssimo aí, pastores, pela presença de vocês. O papo foi muito abençoado, muito abençoador. Tenho certeza que você que está aqui sempre ligadinho todos os dias, 17 horas comigo, aprendendo a palavra de Deus, divulgue nas suas redes sociais, nos seus amigos, mostre para esse mundo a transformação que você quer ver nele. Deus abençoe, Brasil, um beijo grande a você e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho